Eu chamo Almir Costa para falar da desativação de leitos de UTI da Covid-19. É isso, Almir? É com você. Isso, Luciana. Boa tarde, boa tarde aos nossos telespectadores. Felizmente, a doença está reduzindo o grau de gravidade aqui em Goiânia e, com isso, os leitos que eram destinados para o tratamento desses casos graves estão sendo desativados. A redução foi de 238 leitos aqui em Goiânia para 158, uma queda de 80 leitos de UTI. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, essa redução está acontecendo de acordo com a diminuição dos casos graves da Covid-19. Goiânia já chegou, por exemplo, a ter 170 pessoas internadas ao mesmo tempo tratando da Covid-19. ontem eram 106 e a taxa de ocupação, que já chegou a 98%, ontem estava em 70%. Com isso, a UTI, lá da Maternidade Oeste, na região ali da saída de Trindade, aqui em Goiânia, vai começar a atender o perfil para qual foi criado, ou seja, mulheres e crianças. Agora nós vamos aos casos do novo coronavírus aqui em Goiás, dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Atualmente, são 5.138 mortos registrados no Estado e confirmados 227.147 casos. 216 mil pessoas, 288, já se recuperaram da doença. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ok, Almir, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela sua participação.